Viva para celebrar Eu sou Viva para celebrar Eu sou Viva para celebrar Eu sou Eu sou Se eu não parece que ele Jesus Essa é a sua história, pode! Essa é a história da igreja no Rio O céu se abriu e o fogo desceu É o bolso do grado de vitória do povo de Deus A muralha foi negrada e a palavra de Deus Nós somos o Rio de Janeiro, apagar o poder certo Na terra prometida, nós somos o fogo Lembre para celebrar Essa é a história da igreja do povo, essa é a história da igreja do povo Nós somos o fogo, lembre para celebrar O céu se abriu e o fogo desceu O sombrado de vitória do povo de Deus A muralha foi negrada e a palavra de Deus A muralha foi negrada e a obra de Deus A muralha foi negrada e a palavra de Deus A muralha foi negrada e a palavra de Deus Eu sou, vivo para celebrar Beijo na cabeça do diabo, pode me matar o saldo Eu sou, vivo para celebrar Beijo na cabeça do diabo Vem, 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 vem Eu sou, vivo para celebrar Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem